Mais um crime de feminicídio. Homens que não sabem conter seus ímpios, matando suas próprias companheiras. Agora na tela da Band. Mais um crime de feminicídio registrado no Rio Grande do Norte. Dessa vez, na pacata cidade distante, 300 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, a cidade de Patu. Segundo informações, uma guarda municipal, Paloma, foi morta pelo próprio companheiro. Segundo informações que chegaram para o Via Certa Natal, ele utilizou de uma faca para realizar este crime de feminicídio. Um crime que vem crescendo em índices aqui no Rio Grande do Norte e que precisa ser combatido. Ele atende pelo nome de Pedro Alves e estava aí, então, segundo informações, chegadas lá de Patu, casado com essa moça, guarda municipal. E a gente ainda não chegou às informações de quais os motivos ele alegou para realizar esse crime. Mas são essas informações, então, várias facadas na região conhecida como Jatobá, lá em Patu, no oeste do Rio Grande do Norte. Com as imagens do QTH e em homenagem ao eterno Jota Gomes, Rafael Santos, na marca da exclusividade, para o Via Certa Natal.